Senhor presidente, queria de forma breve fazer um registro aqui desta tribuna que no último domingo, dia 1º de novembro, faleceu o ex-deputado Oswaldo Coelho. Ele não era da nossa bancada, caminhamos a vida inteira em lados opostos da política apesar da relação familiar, desde 1986 militando em campos opostos na política pernambucana, mas isso não me faz negar uma vida inteira voltado à luta da nossa querida Petrolina, do semiárido nordestino teve oito mandatos aqui nessa casa, conviveu com muitos companheiros aqui que tiveram a oportunidade e o privilégio de ser parlamentar junto com o deputado Oswaldo Coelho na sua luta abnegada a favor da educação quando na constituinte deu origem a criação do Fundef depois na luta para a consolidação com as bancadas baianas e piauienses para a conquista da nossa Universidade Federal do Vale do São Francisco e um apaixonado pela fruticultura e pela agricultura irrigada ele tinha na irrigação o maior transformador do semiárido e da nossa realidade deputado Beberto, você que é da Bahia daquela região ali de divisa magiada também pelo Rio São Francisco e sabe o poder de transformação que tem a irrigação quando empregada naquele nosso semiárido por isso eu queria aqui fazer esse registro, essa homenagem deem entrada hoje na Câmara numa indicação, num requerimento que denomina o campus de Petrolina da nossa Universidade como campus deputado Oswaldo Coelho tivemos a oportunidade de ontem, na segunda-feira acompanhado do governador Paulo Câmara do ex-governador e hoje líder do Democratas deputado Mendonça Filho partido da vida toda do deputado Oswaldo Coelho do ex-governador Joaquim Francisco e de tantas lideranças e acima de tudo populares sertanejos, pessoas simples que foram fazer e prestar a sua última homenagem a uma pessoa que em 44 anos de vida pública tendo sido deputado estadual secretário da Fazenda do Estado e oito vezes ocupado o mandato aqui nessa casa veio a grande, grande contribuição para o desenvolvimento do Nordeste Brasileiro do sertão pernambucano e de forma particular da minha querida Petrolina obrigado Sr. Presidente